Fala Tricolada, beleza? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, canal da família Tricolor. Peço-lhe um favor que você deixe aquele like esperto, que vai me ajudar, pô, não sabe como esse like me ajuda. E se inscreva no nosso canal, esse canal aqui vai ficar muito agradecido com a sua inscrição, que é gratuita. Clicou no botão Zé Fini, tá na boca do Brasil. Vamos lá, vamos falar aqui do nosso querido David Duarte, zagueirão que veio lá do Goiás, faltava pouquinho pra chegar num pré-contrato, o Fluminense trazer o jogador de graça, o Fluminense se antecipou, criou-se uma ansiedade, adquiriu o zagueiro com pressa, acabou contratando, fez um longo contrato com o zagueirão. E desde que o David Duarte chegou ao Fluminense, ele não apresentou um bom futebol, e agora nesse ano de 2023 o Fluminense tá querendo se livrar dele. Trouxe o Vitor Mendes do Atlético Mineiro, que é melhor, muito melhor do que o David Duarte, parece salsichão, o bicho é comprido, parece uma girafa. E o Luan Freitas, que se Deus quiser, o papai for misericordioso, não vai permitir que ele tenha mais contusões nesse ano de 2023. Chega, a última contusão que ele teve foi no joelho, espero que não tenha mais nenhuma. O Luan Freitas é um baita de um zagueiro e pode acrescentar muito. Ainda tem o David Braz, tem o Nino, tem o Manuel na zaga tricolor. Então o Fluminense tá querendo despachar o David Duarte e conseguiu. É, amigo, na redação lá de Salvador, essa informação, o Bahia anuncia acerto com o zagueiro David Duarte. O Bahia, que é uma filial do Fluminense, anunciou ontem o Gabriel Teixeira, um videozinho, maneiríssimo, um videozinho do Gabriel Teixeira. E agora é o David Duarte, emprestado pelo Fluminense. Zagueiro é cedido ao tricolor baiano até fim de 2023, com opção de compra. Se jogar bem no Bahia e o Bahia quiser ficar com o jogador, leva. Se ele for bem lá e o Bahia não quiser ficar com o jogador, ele volte. Paciência. Vamos lá. A quarta-feira está agitada na cidade tricolor. Depois do atacante Everaldo. Lembra do Everaldo? O Fluminense tava pensando nesse atacante aí. Acho que ele tava lá no Japão. Ele jogou na Chapecoense. É um bom centroavante e o Bahia também contratou. O Bahia que é uma safra agora. O Fluminense Gabriel Teixeira, o David Duarte agora. Esse centroavante Everaldo, que é um bom atacante, o Bahia tá se reforçando aí pra temporada 23. Se você acha que Gabriel Teixeira e David Duarte é reforço, o Bahia tá se reforçando. Então o Bahia anunciou o acerto com o zagueiro David Duarte, emprestado pelo Fluminense com opção de compra até o fim de 2023. O Fluminense vai receber algum cascalho por esse empréstimo? Vamos lá. O clube baiano pagará 500 mil reais. Olha aí, quase um milhão ao Carioca para ter o defensor. Então meio milhão aí para os cofres do Fluminense pelo empréstimo. Por ceder aí o jogador David Duarte. O jogador de 27 anos e 1,92m, estou falando que o bicho é alto, que tem contrato com o Fluminense. Isso aqui me dá uma... eu consigo entender uma porcaria dessa. O jogador de 27 anos e 1,92m de altura, que tem contrato com o Fluminense até final de 2025. Eita, o contrato é longo, hein? O cara de 27 anos com contrato até 2025. Já está em Salvador e o diretor de futebol baiano Cadu Santoro comentou o acerto. Cara, vamos ouvir aqui o representante do Bahia, o diretor de futebol Cadu Santoro, esse homem aí que fez esse benefício aí ao Fluminense. Davi é um jogador que se destacou muito no Goiás, foi para o Fluminense, e a gente enxerga como um zagueiro técnico. Não é bem assim não, irmão. Com velocidade, também não é assim. Bola aérea e que também terá a importância de aumentar a estatura do elenco. Aí sim, aumentar a estatura do elenco, pode ser que o Bahia, certamente, o camarada tem 1,92m. Mas velocidade, zagueiro técnico, não foi isso que ele apresentou aqui não. Porra, não vou julgar. Pode ser que lá no Goiás ele tenha mostrado velocidade e ter sido um zagueiro técnico. Mas no Fluminense não foi isso que ele apresentou. David Duarte chegou ao Fluminense esse ano, 2022, mas não conseguiu se firmar. O zagueiro havia entrado na mira do clube em 2021, quando se destacou pelo Goiás na Série B. Na época, o tricolor Carioca chegou a um acordo com os representantes do jogador e fez uma oferta de 2,5 milhões para comprá-lo. Mas o Goiás recusou e pediu 4,5 milhões pelo David Duarte, mesmo estando no último ano de contrato. Os camaradas pediram 4,5 milhões no último ano de contrato do cidadão. Dava para esperar mais seis meses e o cara vinha de graça. Era um papo assim na época. A diretoria manteve o acerto verbal com o defensor e o contratou ao final da temporada pagando apenas luvas e adquiriu 70% dos seus direitos econômicos. Aí sim, ele foi contratado pelo Fluminense com status de substituto do Nino, que na época teve sua venda praticamente fechada com tigres do México. Porém, a negociação melou. Lembra que o Cricioma bateu o pé firme? Não vou aceitar esse valor aqui, porque o Fluminense tem que dividir o Nino com o Cricioma. Vendendo, tem uma parcela do Cricioma, o Cricioma não aceitou receber aquele valor, achou muito baixo. Então acabou melando a situação, o Nino ficou, mas o David Duarte veio com esse status aí para substituir o zagueiro Nino que estava de saída para o México. Rapaziada, o Fluminense não deve dispensar por hora os membros da comissão técnica do Sub-23. Vocês sabem que o Campeonato Brasileiro de Aspirantes foi cancelado pela CBF. Aí ficou esse questionamento. E os garotos? E os jogadores do Sub-23 vão para onde? É o pessoal que estourou a idade lá do Sub-20, que não pode jogar mais no Sub-20, já está na idade do profissional, vão ser utilizados os profissionais, vão ser emprestados. Aí como é que fica essa situação? E a comissão técnica, e o Cadu, e o Marcão, e o Ailton, são todos a comissão técnica do Sub-23. Onde vai botar essa rapaziada, vão mandar embora, vão demitir, emprestado pode, ou demite ou mantém. Então vamos lá. A extinção do Brasileirão de Aspirantes pegou a diretoria tricolor de surpresa. Nesta última segunda-feira foi confirmada a extinção do Brasileirão de Aspirantes pela CBF. O que acabou pegando a diretoria tricolor de surpresa. No entanto, foi apurado pelo Netflor que com a extinção do Campeonato de Aspirantes, o Fluminense não deve dispensar sua comissão técnica. O que o Fluminense deve fazer com a comissão técnica? O Cadu, o Ailton, o volante Ailton, aquele que chutou para o Renato meter a barriga na bola, o Marcão e o Edevaldo. O Edevaldo também faz parte aí do Sub-23. Edevaldo que foi ex-jogador do Fluminense também. Um grande jogador. Então essa rapaziada vai ser remanejada, vai ser colocada em outros setores, outros lugares aí para poderem continuar trabalhando no Fluminense. Todos eles ex-jogadores do tricolor. Cadu, Ailton, Marcão e Edevaldo. Então, todo mundo com seu emprego garantido. E isso também deve acontecer com os garotos do Sub-23. Devem ser remanejados, emprestados ou utilizados na equipe principal. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Pedir o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Fui!